Esse armamento de pesca na porta está sem graça em予红色, às vezes você vai desrever o summertime. Onde está o aluno de vocês? O aluno de vocês fez um local. Não entendo o aluno de vocês, né? Não entendo o aluno de vocês. Entra ouvidos! Nel ? É só o aluno! O aluno de vocês! E a maior parte do aluno de vocês. Eu disse o aluno, eu disse o aluno de vocês! O aluno é o aluno de vocês! E a maior parte do aluno de vocês! Obrigado.